A obesidade infantil afeta 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. O órgão também alerta que crianças obesas possuem mais chances de se tornarem adultos obesos e apresentarem doenças relacionadas ao peso, como diabetes e hipertensão. No início deste ano, o estado do Rio Grande do Sul vetou a comercialização de doces, refrigerantes e salgadinhos industrializados nas cantinas. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, apresentou um projeto de lei que proíbe a venda de alimentos ultraprocessados nas cantinas escolares de todo o país. Alimentos fritos ou com adição de gordura hidrogenada também serão excluídos. O projeto sugere que as opções de lanches sejam preferencialmente baseadas em produtos orgânicos, frutas, verduras, legumes e castanhas. Para Jax Wagner, a escola educa para a vida, incluindo como ter uma alimentação balanceada. Todo mundo sabe que os elementos ultraprocessados contêm um volume de produtos negativos para o organismo e, portanto, para a saúde das pessoas. Então, não vejo porquê, num ambiente que é o templo da educação às nossas escolas, que devem orientar nossas crianças e jovens, não só nas letras, na matemática, mas para a vida, que você praticamente induza essas crianças e jovens a se alimentarem mal com produtos negativos para a sua saúde. A proposta também prevê a disponibilidade de pelo menos um lanche para alunos com necessidades alimentares especiais, como intolerantes à lactose, celíacos e diabéticos. Sob supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Lívia Torres.